A polícia militar fechou o cerco contra os jogos de azar em Juiz de Fora. 16 pontos foram fechados, a maioria deles no centro da cidade. 21 pessoas, entre funcionários e apostadores, foram presas. Foi arrecadado cerca de, perto de 2.500 reais e um total de 21 prisões. Aí nessas prisões, tanto funcionários dos locais e apostadores também, porque também enquadra na questão da prática desse ilícito. A parte investigativa, posterior ao crime, fica também com a polícia civil, então nós vamos trabalhar juntos aí para chegar realmente nos donos das casas aí que mexem com esse ilícito. Em uma sala na Avenida Itamar Franco, quase esquina com a Rio Branco, os policiais apreenderam caixas com talões de apostas. O local, segundo a polícia, funcionava como um posto de distribuição e também realizava os jogos de azar. A operação foi desencadeada após várias denúncias da comunidade. Às vezes as pessoas costumam dizer que as coisas acontecem, mas a polícia não vê. Para nós, os olhos da polícia é a própria comunidade, que está ali, está no local, está próximo, e às vezes ali é prejudicada por aquele ilícito. Então a pessoa pode ligar o 181, é uma denúncia anônima, e a gente vai dar a resposta.